Gente, estou de volta. Gente, primeiramente peço desculpa a vocês por muito barulho que tem nesse vídeo, tá? Mas da política aqui, novamente, e esses galos que cantam o tempo todo, tá gente? Gente, hoje eu vim aqui trazer pra vocês uma hidratação caseira maravilhosa, tá? E também quero falar pra vocês os meus planos. Gente, eu decidi determinar uma meta pra mim de dois meses pra cuidar do meu cabelo, tá bom? E tudo que eu fizer nele, eu vou trazer pra aqui pro canal, pra vocês acompanhar, tá bom, gente? Gente, hoje o meu cabelo, ele tá batendo aqui no meu seio. E eu quero que ele cresça, quero que ele pare de cair, que tá com a quedinha e tá um pouco danificado aí, quebrado, tá gente? E eu vou fazer tudo que é de receitinha pra melhorar ele, tá bom? Se você tiver um cabelo assim, parecido com o meu, assim, que deixa assim meio detonadinho, então vamos recuperar junto, tá bom, gente? Então agora, gente, fiquem aí com o passo a passo. Gente, pra esta hidratação nós vamos precisar de uma folha de barbosa, uma colherzinha, uma vasilhinha, e vamos precisar de um creme aí da sua preferência. Eu vou usar esse aqui que é um creme de tratamento umidificante, ele reduz o volume do cabelo, eu vou usar ele. Nós vamos precisar de Bepantol, óleo de rícino, Tá bom, gente? Aí agora nós vamos pro liquidificador fazer o preparo. Gente, já estou aqui com o liquidificador, tá? Eu já abri aqui a folha da barbosa, já retirei aqui, ó. Aquela cosminha branca que fica aqui dentro, já retirei tudo, tá gente? Já coloquei aqui no liquidificador, tá? Então você abre ela aí ao meio, assim, com uma faca, tá? E retira, e eu já coloquei aqui. Gente, agora nós vamos adicionar uma colher de Bepantol. E uma colher de óleo de rícino. Agora, gente, eu vou bater no liquidificador. Gente, eu já bati aqui no liquidificador, tá? A barbosa e o Bepantol e o óleo de rícino, tá? Então agora eu vou adicionar aqui numa vasilha, Três colheres de máscara. Pro meu cabelo eu coloco esse tanto, tá, gente? Porque meu cabelo é pouco. Aí agora eu vou adicionar a misturinha. Da barbosa, do óleo de rícino e do Bepantol. Você mistura bem, tá, gente? Vai ficar uma misturinha assim. Aí agora eu vou lavar os meus cabelos só com shampoo, tá, gente? E volto pra aplicação. Então, gente, eu estou aqui já com meu cabelo lavado, tá? Eu lavei meu cabelo com esse shampoo aqui. Tá? Da seda. Esse shampoo aí de açaí, vocês devem saber qual é esse. Ele é transparente, gente. Eu lavei com ele. Ele é um recarga natural. Tá? Ele é muito bom. E eu vou finalizar, gente, com esse condicionador aqui também, tá? Que é o shampoo e o condicionador. Eu vou estar finalizando com esse condicionador. Mas pra finalizar com o condicionador, você tem que passar a misturinha. Aí depois de 30 minutos, você enxaguar a misturinha. Aí é que finaliza com o condicionador, tá? Vocês estão aí entendendo. Então, gente, eu vou agora passar a misturinha aqui nos meus cabelos. Eu vou pegar com a mão mesmo, tá, gente? Mexa por mexa assim e vou passando, tá? Não sei aí se vocês querem passar com um pincel, com alguma coisa aí pra não fazer tanta sujeira. Mas eu vou passando assim, mexa por mexa mesmo, tá? Aí eu vou dando uma enluvadinha assim, tá, gente? Em todo o cabelo, tá? Então eu vou passar aqui em todo o meu cabelo. Depois eu volto pra mostrar pra vocês o resultado já, tá, gente? Dele todo. Eu vou deixar 30 minutos ele aqui numa toca térmica, tá? Se vocês não tiver, pode estar colocando aí um saquinho plástico. Aí depois de 30 minutos eu vou enxaguar só com água. Aí é aí que eu finalizo com esse condicionador, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, meus amores. Gente, e o resultado é esse aqui, tá, gente? Ó, eu gostei muito, tá? Eu vou fazer mais vezes. Eu gostei mesmo do resultado. Deu aí uma diminuída aqui no volume, tá? Ficou bem macio. Vocês não tem noção como ficou gostoso de pegar assim no cabelo, tá? Então se vocês gostaram, deixa aí meu like, tá, gente? Se não for inscrito, se inscreva no meu canal. E aquele super beijo, meus amores. E fiquem com Deus. E fiquem com Deus.